No sertão eu sou um chocalho batendo, batendo no sertão, o bicho que tem mais medo d'água, que mais se afasta d'água são essas cabrinhas aqui olha, vem toda pro asfalto aqui, fica no asfalto porque é bem quentinho, com riqueza, deixa eu mostrar esta realidade aqui pros senhores, fica quentinho fica todo no asfalto e a gente se aproxima aqui, aí o padre chiqueiro, o bode, o macho da cabra, criação maravilhosa que prospera muito no sertão Quiso mostrar pros senhores essa criação caprina, um animal que se adapta muito bem ao sertão nordestino, aqui no sertão de Sobral mostrando pros senhores que bom dia, que Deus nos abençoe a nós todos